Olá, bom dia pra você. Quinta-feira, 15 de dezembro. Eu sou Renata Corsini e o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. A medida que limita os gastos públicos deve ser promulgada hoje pelo Congresso Nacional, depois de ser aprovada em dois turnos na Câmara e no Senado. Hoje também deve ser votado o Orçamento da União para o ano que vem. É o primeiro orçamento do Brasil com a regra do teto para o aumento dos gastos públicos. Pelo relatório final aprovado na Comissão Mista, as despesas do Executivo, Legislativo e Judiciário só poderão aumentar no ano que vem 7,2% em relação aos gastos deste ano. Pelo relatório final aprovado na Comissão, o orçamento do ano que vem estabelece que o salário mínimo passa de R$ 880 para R$ 945. A economia vai crescer 1% e as despesas vão somar R$ 3,5 trilhões. Os pisos constitucionais na saúde e educação estão mantidos e são respectivamente de 15% e 18% das receitas. Já o saldo entre a arrecadação e os gastos vai ser negativo e vai chegar a R$ 139 bilhões. Já o saldo entre a arrecadação e os gastos vai ficar negativo no ano que vem em R$ 139 bilhões. Depois de finalizada a votação na Comissão Mista, o orçamento ainda precisa ser aprovado em sessão do Congresso Nacional e então segue para a sanção presidencial. Dará ao Brasil e ao mercado uma sinalização muito importante de que o Brasil agora tem os seus gastos públicos sob controle, tem um orçamento com realismo orçamentário tanto da receita quanto da despesa e que o Brasil agora começa a discutir uma reforma de previdência que é importante e que outras reformas deverão ser debatidas nesse ambiente de construção de um Brasil que seja produtivo e gerador de oportunidades para milhares de brasileiros. E nesta madrugada a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o parecer favorável à tramitação da reforma da Previdência Social. Vamos conversar então ao vivo com a repórter Thaísa Dias que está no Palácio do Planalto e tem os detalhes para a gente. Oi Thaísa, bom dia para você. Bom dia Renata, bom dia a todos. Foram 31 votos favoráveis e 20 contrários à admissão da proposta de emenda à Constituição que trata da reforma da Previdência. Agora vai ser criada uma comissão especial na Câmara dos Deputados para analisar o projeto enviado pelo governo. Os líderes partidários fizeram um acordo para que essa comissão seja criada após o recesso parlamentar e a eleição da nova mesa diretora da Casa em fevereiro do ano que vem. E aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem daqui a pouco uma reunião com a equipe econômica do governo. Participam o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles e o ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Renata, é com você. Obrigada Thaísa pelas suas informações. E a Receita Federal deposita hoje o sétimo e último lote de restituição do imposto de renda. Mais de um milhão e meio de contribuintes devem receber cerca de dois bilhões de reais referentes também a lotes anteriores. Caso o valor da restituição não seja acreditado, o contribuinte deve procurar qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento. Segundo a Receita Federal, com o fim do processamento das declarações deste ano, mais de 770 mil permaneceram na malha fina. Para todos os detalhes, basta acessar o site da Receita ou ligar para o Receita Fone no número 146. Foram divulgadas novas regras para a validação de diplomas de estudantes brasileiros que concluíram cursos de graduação e pós-graduação no exterior. Vamos saber os detalhes ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que está no Ministério da Educação. Oi Gabriela, bom dia para você. Um bom dia Renata, um bom dia a todos. Olha, a intenção dessas novas regras é tornar mais ágil e eficiente o processo de validação do diploma dos estudantes que se formaram no exterior em cursos de graduação e pós-graduação. Uma das principais mudanças está no prazo de revalidação. Antes, os estudantes que se formaram fora do país tinham que aguardar até três anos para que o documento fosse reconhecido aqui no Brasil. Agora, o prazo para o documento ser revalidado é de até 180 dias. Os bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras têm prioridade. Para eles, o limite é de até 60 dias. Os diplomas de graduação devem ser validados pelas universidades públicas. Já no caso do mestrado e doutorado, podem ser validados pelas universidades particulares. O Ministério da Educação anunciou também o lançamento do portal Carolina Bore, que é uma plataforma única e padronizada para a realização dos pedidos de revalidação. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com novas notícias, ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho